Já transforma o resíduo orgânico em biodiesel e até óleo de cozinha coletado em escolas e restaurantes vira bioenergia. Já foram produzidos quase 2 bilhões de litros de biocombustível nos últimos anos. E muito ainda vai ser feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.